Salve galera, do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, saiu novas missões aqui da temporada, beleza? Este é um estabelecimento de luxo, não deixamos qualquer um entrar. Olha o que eu falei para vocês na live, eu não vi o que eu disse? Bom, sua cara fala por você. Ah rapaz, você vai bater de mim, toma. Toma, logo um corte para ficar esperto. Foi mal, foi mal. Vamos ver aqui, não tenho nada de inventário. Ele vai entregar umas duasinhas, você pode encontrar algo útil. Está vendo? A gente criou quatro duasinhas. Porque estava na live ontem, eu comentei isso, que o evento para a minha conta principal aqui veio diferente. O invasor ficou travado aqui. Agora vamos ver aqui as missões da nova pista. Então está aqui, o sinal de socorro está vindo do trenó do Nicolau. De acordo com as coordenadas, é perto daqui. A catástrofe pode ter sido causada por qualquer coisa. Mas minha intuição me diz para nos prepararmos para um confronto. Beleza? E aqui, agora tem as missões normais aqui para a gente poder estar fazendo. Essas aqui são as missões normais. Catrinho de calcário. Vamos lá fazer essa missão da nova pista. Beleza, galera? Eu gravei isso em live. Porém, foi na minha conta do zero. Agora vou gravar aqui na minha conta principal. Uma coisa que eu indico para vocês aqui, galera. Pode ver que eu nem estou fazendo coleta automática aqui agora. Porque esse item, provavelmente, vai liberar aí na próxima semana. Quando eu liberar o novo mapa lá. Então, se você for utilizar a ração, galera. Só sei que tem bastante, usa. Se não tem, que nem eu aqui. Eu não estou com bastante ração. Mas eu acabei esquecendo de fazer o último vídeo aí. Nem fiz o bug da ração. Ô cara, bola mesmo, viu? Guarda aí para você estar utilizando quando sair o próximo item. Beleza? Vamos lá. E galera, apareceu aqui o evento. O sinal de socorro do Nicolau veio daqui. Tá ok? Então a gente vai lá. 18 dias. Né? Porém, quando a gente vai lá. O mapa, ele... Ele é bem facinho, tá, galera? Até com essa bug aqui, mano. Mas como eu comentei na galera na live lá. Nem precisa de bug. É muito fácil. Beleza. E esse aqui é o evento, tá, galera? Ó. Ele vai pedir um ál... A minha cabeça está doendo demais. Você tem algo para beber? Ele vai pedir um álcool forte. É... Porém, a gente encontra aqui no próprio mapa, tá? Esse álcool forte aí. Beleza? Então vamos fazer a eliminação desses primeiros aqui. Ah, não tem problema não. Deixa eu já cortar ele aqui. Pegar a carninha. Certo? Se você não acompanhou a live lá, mano. Foi bem legal. Mostrei essas missões tudo em live, tá? Vai dropar nada de interessante. Reanime o Freddy. A gente tem que encontrar aquele item aí, tá? Fazer a eliminação de logo todos esses zumbis aqui. Você não acha que nem precisa, né, galera? Fazer a eliminação desses zumbis aqui. Mas é bom que aí... Opa! Achou a gente! Beleza. Fechou. Tem o baúzinho, né? Vamos caçar esse baú. Seja a eliminação desse daqui. Perfeito. Tem mais um bonito ali, ó. Será que ele vê a gente? Viu? Tá meio bonito. Meio fraquinho. Tira dois de dano, tá, galera? Beleza? E aqui é esse primeiro cantinho aqui, tá? Ó o baú ali do outro lado, ali onde a gente vai pegar o que ele precisa, tá? Eu não vou nem fazer a eliminação desses zumbis tudo aqui. Pelo menos que eles dão até os pontos interessantes, né? Mas tudo bem. Vamos subir aqui, galera. Opa! Olha a caixa ali. Vem do nosso lado. Aí! Perfeito! Já conseguimos já até cura aqui, beleza? Vamos animar ele aqui. A gente vai ter que procurar os presentes agora, tá? Entregamos as coisas aqui pra ele. O que aconteceu? Eu bati o trenó? Não foi? E os presentes? Eu precisava entregá-los. Precisamos encontrá-los. Então vamos lá, galera. Vai aparecer os ícones aqui no mapa agora pra gente poder estar interagindo com eles, tá? Aproveitar aqui e ganhar uns pontinhos. Beleza? Sendo que dá pouco ponto, né? Quatro. Ó, tem mais uma caixa aqui, galera. Vamos vasculhar ela. Beleza? Pacote de presentes aí. Sempre muito bom. Oito pontos aí da temporada. A gente vai ter que vasculhar isso aqui também depois, eu acho. Nas cavernas. Beleza. Já encontramos mais recompensas aqui. Esses negócios aqui eu vou deixar pra trás pra não encher o inventário, certo? Tá lá. Não sei por que eu tô com tudo isso de arma aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Ó, aqui a gente não vai encontrar nada. Vai tá vazio. Eu acho da hora esse esquema do mapa, né? Preciso conferir. Eu peguei o trenó do link emprestado. Sinto muito não ter reparado. Eu ia devolvê-lo, juro. Ah, ele pegou emprestado. Ah, ele tentou fazer sozinho a entrega. Tá, vai lá. Receba o que é seu, gratuito, pra não pagar nada. Tem um inchado aqui também, com roupa de Natal. Já era. A gente nem precisa. Eu acho que ele mesmo, ele já tá com a Glock aqui, galera. Ele mesmo faz eliminação dos zumbis, tá? Mas eu já quero fazer essa parte. Sabe? Eu acho que entregar os presentes sozinho não foi uma boa ideia. É perigoso, né? Perigoso. Pegar os pontinhos aqui, se der. Beleza? Então a gente tem que achar a última marcação, que se eu não me engano vai tá por aqui. E ó que eu fiz... Não, não. Tá do outro lado. Tá do outro lado. E ó que eu fiz essas... Oh, rapaz. Fiz essas missões ontem. Aí, achamos aqui. Beleza? A gente não vai encontrar nada, né? Pra falar a verdade. Aqui, nesse local. Vasculher tudo. Beleza. Vazio. As caixas estão vazias. Não pode ser. Quem levou tudo? Animais selvagens. Vamos vasculhar as cavernas. Então vamos aí, tá? Encontre a caverna. A caverna, se eu não me engano, é essa que tá aqui. Já tá até indicando aqui o mapinha. Essa daqui mesmo. Entrar agora nessa caverna. Vai ter um urso lá. Vamos fazer a iliminação agora do urso. E olha que bonito essa entrada aqui, hein, mano? Tá de parabéns. O mapa é reciclado, mas deixaram ele bem legal. Certo? Faz a iliminação aqui do urso jovem. Bem de boa mesmo. Tá, cadra? Ó lá. Ganhamos. Fizemos a eliminação dele aqui. Ganhamos até pouca carne, né? E vasculhar os presentes que estão aqui na parte de dentro da caverna. Aqui não vai encontrar nada, né? Não vai encontrar nada. Não há nada aqui também. Os invasores levaram tudo. Eles vão nos deixar sem presentes de Natal. Oh my God. Não é possível, ó. Volte ao bar. Mas não se esqueça que tem um item aqui pra gente poder pegar, tá? Antes de voltar ao bar. Tá? Então aí, ó. Conseguimos mais recompensas. Beleza? Comer um feijãozinho aqui pra recuperar as energias. Agora vamos voltar lá no bar, tá? Essas missões aqui a gente já concluiu por enquanto. Deixa eu colocar uma auto-cura e partiu. Ó, então aqui o Trenó está destruído. Os presentes perdidos. Temos sorte de ter sobrevivido. Vamos embora antes que aconteça mais alguma coisa. Tá? Então aqui a gente vai voltar lá pro bar, tá, galera? Deixa eu pegar o caminho aqui de volta. Vamos lá pegar nossas recompensas e ver o que vai acontecer. Beleza? E galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreve, hein? Seja muito bem-vindo e marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Vamos voltar. Então voltamos aqui, tá, galera? Tá pedindo pra gente conferir o quadro de investigação. Agora tá os carinhas se batendo aqui, ó. Beleza? E a pista aqui da segunda semana foi liberada. A gente ganhou 100 pontos aí do passe e tal. Ó, quem diria que aquele ajudante do Nico ousaria roubar o Trenó e entregar os presentes sozinho? Ele tem sorte dos invasores só terem levado os presentes se os deixarem com vida. É, mas como o rastrearam, tá? Então tá aí a próxima página. Segunda, segundo quadro de captura aí, a segunda semana saiu. Essas outras missões aqui são facinhas, né? As missões diárias que a gente faz aí pra ganhar os pontos, tá? Beleza, galera? Saúde. Opa, os caras pararam de discutir ali, ó. Tava se batendo ali. Beleza? Então essas aí foram as novas missões. Até ganhar uma nova mochila aqui. Essas mochilas não me interessam muito, tá, galera? Sou mais essa mochila que eu tô utilizando aqui agora, mano. Que faz mais sentido essa mochila aí ter vindo no Natal, né? A mochila do ano passado retrasado combinou mais do que as mochilas que tiveram deste ano aí. Beleza, galera? Então, se chegou no canal através deste vídeo aí, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Barque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. E qualquer novidade que eu trouxer aqui para o canal, você vai saber em primeira mão. Tem os grupos também aí pra você entrar e interagir, tá? Não se esqueça de deixar o like também, pois é muito importante no engajamento aí do canal, beleza? Então, tamo junto. Grande abraço e fui!